Go! 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 Mas tá ligado? Porque no freestyle não é nunca tempo Ele é o Reginaldo, eu faço análise, tipo um m Cê tá ligado? Nessa fita que é a direção O tio por ele, caminha na pegação Eu vou rimando, agora desse jeito O beat se ajeita, agora eu viajando Porque agora passa, eu faço desse jeito Tipo um ágio, o poitudo, te mata, eu sou sujeito E olha, agora nessa fita que é definido Tá ligado porque no cristal tá perdido Definido, correto é definitivo Porque nessa batalha depois é quem é definitivo Direito de resposta, Reginaldo Caralho, me louco Chega a rimar, chega a rimar Tá ligado, tá ligado Vamos que vamos Vota de gordão 3, 2, 1, voto pra Guizão Barulho pra quem gostou da rima do Guizão Quem gostou da rima do Reginaldo Foi quase Tá vai, tá vai Direito de resposta agora Mais perto do Pedro Segundo round, Reginaldo Vai que vale Vai, vai, vai Vai, vai, vai Voltando bem com a sua esquerda Assim que tem formado Veja pra como é que fica em cima Desses presentados, parabéns Falando que eu não sei o português É muito bom De contato Estou aqui nos informatários Pessoas, pessoas de votos Que não entram a gente Falar muito bem Você tá entendendo Veja pra como é que fica Que não é uma palavra de mim Porém Fica aqui nessa sua nova forma Pessoas, pessoas que eu não tome Veja pra você Pessoas, pessoas que eu não tome Vocês votam Veja pra você Digo assim Digo assim Digo assim Você tá se levantando Então tá bom Veja só Boa Direito de resposta Guizão Você tá maluco Você tá se levantando Digo assim Olha só Minha vez eu faço com amor É difícil De responder É preciso E o que cê falou, cê tá ligado, que eu sinto tipo um conde Mais perto do microfone, do rap cê vai longe Porque cê tá ligado, que seu rap é fraco Não adianta, o pensamento é o papo A gente faz a gesticulação Porque a minha mente aflita e faz uma articulação A gente vai fazendo agora a improvisada Não articula, sua mente é atrofiada Cê tá ligado nessa fita Não adianta, só ver o que o que acaba É isso, vai! Barulho pra batalha aí, pro Reginaldo também Que chegou, chegou Vamos lá, primeiro Pedrinho Bota de Pedrinho, 3, 2, 1 Bota pra Rizão Barulho pra quem gostou da rima do Visão Quem gostou da rima do Reginaldo Visão pra próxima fase